Uma carreta carregada com fios de cobre tombou no trevo de acesso à MG 450, próximo às chácaras Bom Jardim, em Guaxupé. No início da manhã desta segunda-feira, 12 de abril, por causa do derramamento de óleo na pista, o corpo de bombeiros de Guaxupé aplicou serragem para evitar derrapagens no local. O motorista da carreta não ficou ferido. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. A carreta, que saiu de Guaxupé com sentido a São Paulo, perdeu o controle logo após passar pelo trevo. O caminhão foi retirado do local e uma nova carga de serragem foi jogada novamente na pista para retirar o restante de óleo que, no momento, estava sobre o veículo.